E então a bela e linda Trindade de Goiás, dia 1º de maio, dia do trabalhador, comumente as pessoas se reúnem, se encontram, trocam ideias, vão a missa, fazem todos os ritos religiosos que são cabíveis a data, enfim, fica como se fosse uma espécie de ritual todos os anos aí para essa data. Aqui nós temos a gruta, onde fica Jesus e a Nossa Senhora, onde as pessoas fazem suas orações, depositam suas ofertas e, enfim, curte toda a vibe do lugar. Nós temos agora uma estátua de Jesus, está bem sentindo, onde as pessoas tocam na imagem e pedem suas bênçãos, agradecem, enfim, aqui é um lugar feito, é artesanal mesmo, um trabalho realizado pela mão do homem, então o cara teve muito capricho nisso daqui, ficou um lugar bem bacana e é um dos lugares que mais chama atenção. E nós temos a parte onde as pessoas acendem as velas para agradecer aí ou também realizar seus pedidos, né, fazer suas preces, agradecer, enfim, diversas coisas ligadas mesmo aí a ritos religiosos, né, a questão da própria religião, bem bacana também, a devoção do povo é muito grande, graças a Deus a gente pode perceber aí essa participação das pessoas procurando alguma coisa de Deus, enfim, né, isso aí eu tô falando porque as coisas andam feias, né, não preciso nem te falar, basta a gente analisar um pouco, né, como que tá ao nosso redor que a gente vai perceber. E aí agora a parte da cascata, cara, aqui, só pra vocês terem noção do tanto que é bem feito, muito bonito, eu particularmente acho muito bonito, olha só o tamanho dessa igreja, cara, tem santo de construção, tem livraria, tem a sala dos milagres, que é uma das mais interessantes, com certeza uma das mais interessantes, né, que mais chama atenção pela quantidade de milagres alcançados, sabe, assim, a prova tá aí, mano, a prova dos milagres tá aí, a prova que Deus tá fazendo alguma coisa tá aí, certo, então não tenho porquê duvidar, ainda existem pessoas que duvidam, olha só, a quantidade de pessoas que participam, que levam sua prova, enfim, cara, é muita gente, é muito milagre, velho, é muita coisa, é muita vida mudada, né, a gente não muda só essas vidas, a gente muda a família, então, temos que acreditar em alguma coisa, independente do que você acha, acredite, eu acredito em Deus e tô aí, enfim, esse vídeo agora, dessa pegada da expedição Rota Católica, eu vou fazer sim, vou gravar muitos lugares e tô curtindo pra cacete essa ideia e é muito lindo, é muito lindo essa parada de Deus e tal, ligado a alguma coisa que eu gosto e porventura é a moto, né, estrada, e bora curtir mais aí. Mano, agora pira no negócio das, é, não sei nem como é que chama, das próteses, acho que é isso mesmo, próteses, dá uma olhada na quantidade de bênção recebido, isso aqui é pouco, tá pouco, eu não mostrei tudo não, só algumas partes que eu tava passando, que senão o vídeo ficaria muito extenso, mas é muito pequeno, é, olha só, mano, cê é louco, velho, Deus é tremendo, é tremendo, não dá nem pra gente brincar com um negócio desse, duvida? Vai lá e vê, vai lá e curte o negócio, cê vai conseguir sacar o que que é que eu tô sentindo, eu fiquei, eu sempre já fui, já três vezes já, mas agora mostrando, prestando atenção em cada detalhe, chama minha atenção cada vez mais, eu fico louco, eu piro, acho lindo. Olha só aqui os relógios, as coisas que os caras ofertam, em prol de graça, não que estão comprando a graça, mas estão doando, ofertando para agradecer, enfim, cada um, cada um, né, cada um faz o que quer, ninguém obrigada a nada, levam porque quer. Momentos de oração e tal, a galera canta, curte, reza, faz a sua prece, tá em paz, o importante é tá em paz, acredito que isso seja o foco principal da coisa, tá em paz. onça que pegaram pessoas e as pessoas conseguiram sair, objetos antigos, objetos de família, enfim, são coisas bem antigas que marcam a nossa trajetória aí, né, Goiás, enfim, tem todo um contexto histórico em cima, é profundamente bonito, profundamente lindo. Coisas que eu nem sabia que existia, tem lá, capacete EBF antigo, olha só, couro de cobra, velho, sucuri, galera aí, isso é louco, muita coisa fantástica aí dentro disso. Rádio, não, tudo aí tem um contexto histórico pesadíssimo, velho, contexto histórico foda, então tem que analisar com carinho, com critério mesmo. Só a galera agradecendo, adivinho para a eterna, agradeço a imensa graça recebida, enfim, isso aí muda a história da pessoa, isso é contagia outra pessoa para que peça, para que siga, para que seja feliz também. Olha só esse moleque, olha a situação, olha como é que ficou. Mano, você é louco, você ainda duvida, parceiro, você ainda está duvidando o negócio, tem que ter um pouquinho mais de critério, velho, para duvidar das coisas. Isso aí é o cara que deu origem a todos esses milagres, a galera começou a peregrinar, em prol desse cara, esse padre começou a fazer milagre, começou a destacar, inclusive é o nome do terminal de Goiânia, Padre Pelágio, aí estão algumas relíquias de Padre Pelágio, os vestuários litúrgicos, o que é utilizado na missa, muito top também. Olha só, quantidade de coisas antigas, panela de ferro, imagina um feijão na panela dessa, putz que massa, as bikes, isso é louco, a galera doa para poder deixar, para eternizar realmente o item, né? Olha só que bezerro escroto, velho. Pesada, hein? Carro de boi. Quantidade de pessoa, isso aí é a missa das 10 horas da manhã, lá são várias missas no dia, e tem só, no início da missa a gente tinha enxergado todo mundo, eu já estava gravando já só para poder materializar a parada, que senão eu iria perder, missa a gente tem que prestar atenção, tem que focar, muita gente, muito fiel, muito devoto. Imagem de São Pedro, tudo que ligaram aos céus, estaram ligados à terra e vice-versa, né? Pedrão era o cara grilado. Galera, se ajeitando, se acomodando, olha o tamanho dessa igreja, mano. Gigante isso daí. E essa é apenas uma das que eu vou visitar. As pinturas, as obras renascentistas, barroca, barroco, né? Enfim, diversas paradas aí que chamam a atenção. A gente tem que ter um aprofundamento histórico, tem que ter um aprofundamento intelectual para poder entender também a beleza das coisas, né? Não é só ver e criticar. Tem que realmente conhecer, saber o significado e tal. Ou pesquisar, para não dar bobeira. Só que bonito isso daqui. Na minha opinião, faltou aí as bandeiras, né? Brasil no meio, esquerda e Goiás, e da direita aí a cidade. Mas tá lindo, tá topo. Meu carrinho logo ali de frente. Olha só. Que lindo, que massa, que capricho, que detalhe. Sonorização da igreja, acústica da igreja, impecável. Lindo, chique demais, muito bonito. Cada detalhe, tudo de inox, cadeira, tudo bonito. Piso, muito limpo, tudo arrumado, tudo muito bonito, muito lindo. Galera pagando a promessa. Muitos criticam, mas eles acreditam e fazem. Portanto, cada um com sua crença, cada um com sua devoção, sua fé. É só a galera que tá pra passar perante a imagem e ir diante da imagem. Poder tirar uma foto, fazer seu pedido, agradecer. Enfim, é algo religioso, né? Então, portanto, a gente não pode ficar criticando ou comentando de forma pejorativa a outra pessoa que está participando nisso daí. Pra ela tem um significado imenso. E é isso aí, velho. Curte o resto das imagens aí, que é muito, filho. É muito top. Vale a pena demais. Olha só isso daí, cara. Que lindo. Que perfeição de arte. Que obra de arte. Não tô falando de religiosidade, tô falando da arte. Lindo as cores, contrastes, o dourado, o azul, o branco, o mesclado. Enfim, muito lindo. Muito lindo.